Oi turma! Bora, bora, bora! Futebol o ano inteiro! E o cara ficou bravo comigo Desculpa aí Porque eu espirrei E catarrei Não volto mais nesse canal Pra que que serve a edição? A edição serve pra tirar essas boas E ele tá certo E ele tá certo, eu errei Mas ó mano O cara ficou bravo Como é bom Ai carai Bora turma Bora falar de São Paulo Hoje não tem muita informação não Só uma informação que o Nestor Se acha o De Bruyne Deu mais uma entrevista aí Falando que ele joga pra caralho Que ele joga muito É uma bosta né mano Bora falar mais um jogador de São Paulo Deve tá saindo hein Tá acertando com o time brasileiro aí Bora, bora então Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu gostosinho Que é muito importante Pro crescimento do canal Tá certo? Vamos tá dando a camisa de São Paulo A camisa branca do São Paulo É na sexta-feira Vamos tá aqui É... Anunciando o ganhador Da camisa branca do São Paulo Parece que eu tô pequeno aqui cara Parece mesmo? Parece que eu tô pequeno Ah, acho que dá certo agora Tá certo turma? Então se inscreve Que é importante E comenta Comenta no vídeo também Que é importante Tá certo? Bora lá então falar de São Paulo Turma Tão vindo o zum 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 Eu vi o zum 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 Num grupo ou outro Tudo Que tem alguns São Paulinho Pra quem não sabe O Dorival Junior Muita gente sabe né O Dorival Junior Tá livre no mercado E tem muita gente Pedindo Muita gente não Eu já ouvi alguns São Paulinhos Falando Já até Vi lá no Twitter Uma hashtag ou outra Pedindo Dorival no São Paulo Mano, larga a mão gente Deixa o Rogério mesmo cara E pior Rogério E pior Se o Dorival O Dorival Corre sério risco De ser o treinador Da seleção brasileira Mas o Dorival Turma Eu acho que não vai ser Mano O Dorival É um treinador comum galera Dorival Já treinou o São Paulo Em 2017 Salvou o São Paulo No rebaixamento Ele, o Hernanes E principalmente A torcida Mas o Dorival Antes dele O Flamengo Caiu no colo dele Esse ano cara O Dorival Os títulos que ele tem Na carreira Foi com o Santos Quando ele Ele que subiu O Neymar e o Ganso Foi com o Santos Mais nada Dorival Treinador comum velho Aí veio o Flamengo Esse Flamengo De agora No colo dele E realmente Foi e ganhou dois títulos Mas o Dorival Treinador comum Igual ele treinar a seleção Cara Não sei não Meu mano Não sei não se daria certo Tem que tomar cuidado Porque o povo agora Tem nojo Até a gente fazer as coisas Aí tem algum São Paulo E outro Que tá pedindo ele No São Paulo Porque ele tá desempregado Mas só que tem um detalhe O Dorival tá valorizado O Dorival tá valorizado No mercado Ele veio de um Bom trabalho no Flamengo Ganhou dois títulos Meio ano Ele chegou em julho Ficou meio ano no Flamengo Ganhou dois títulos Tá certo? E ele realmente Quando ele veio pro Flamengo Ele tem um mérito Ele botou o Pedro pra jogar O Pedro pode ter muito O Pedro tá na Copa Muito por causa do Dorival Porque o Pedro botou O Dorival botou o Pedro pra jogar Por isso que o Pedro tá na Copa O Pedro era reserva do Flamengo O Dorival veio E o Pedro se tornou Um dos principais jogadores do clube Mas Dorival no São Paulo Larga a mão mano Deixa o Rogério mesmo cara E pior cara Como ele tá valorizado Eu acho que o Dorival Rapidinho arruma time Eu vi falar que o Vasco Tá interessado nele Até os Lá na Arábia Essas coisas Tá interessado nele O Dorival tá esperando Até o final da Copa Pra ver o que a CBF Vai resolver Se o Dorival For o novo treinador Do Brasil Ele já deve estar sabendo Que a CBF Já deve ter entrado Em contato com ele Tá certo mano? Mesmo rolando a Copa Porque todo mundo já sabe Que o Tite não vai ficar Mas eu acho que Se o Dorival tiver desempregado O Rogério vai se preparando Que os primeiros tropeços Do Rogério No São Paulo É hashtag Dorival Dorival no São Paulo Dorival isso Dorival Júnior aquilo Mano O Rogério tem potencial Pra ser melhor treinador Que o Dorival galera Mas não adianta nada mano Tem que ficar o Rogério mesmo Dorival veio no São Paulo Na época No meio do ano também E saiu logo no comecinho do outono Que ele começou mal A temporada 2018 Saiu Dorival não ficou Seis meses no São Paulo Mas já tem São Paulino hein? Pediram o Dorival No São Paulo Tá certo? Deixa seu comentário hein O que que você acha? Eu acho que não Eu acho que Tem que ficar com o Rogério É lógico que Hoje em dia O Dorival é a primeira opção Pra vários times brasileiros Pra vários times brasileiros O Dorival Porque é um treinador Que tá valorizado E tá no mercado Dorival tá sem emprego Tá sem trabalho Tá sem time pra treinar Então ele vai ser especulado Em vários clubes O São Paulo É mais um desse Mas a torcida de São Paulo A maioria da torcida de São Paulo Não gosta do Rogério né cara? Não gosta do trabalho do Rogério Eu vou ser sincero Eu acho que o Rogério Vai ser um grande treinador ainda Que já é um bom treinador Mas o Rogério Precisa Mudar algumas coisas Do perfil dele Tá certo? Mais que o Dorival Júnior Será uma sombra Pro Rogério Senna? Será E vamos aguardar Mas Vamos deixar o Dorival de boa Talvez ele vai treinar A seleção brasileira Tá certo turma? Ó galera Informação O Igor Gomes Tá perto do Internacional Viu mano? O Igor Gomes Tá muito próximo De ser novo jogador Do Internacional Segundo a imprensa gaúcha Já tá tudo certo Com o Inter Só tá esperando aí Ver o que o São Paulo faz Ele tem contrato Com o São Paulo Até março Até finalzinho de março Como é bonita A Débora C Meu Deus do céu Cara Aí vem um chulapo Pra encher o saco Cara Eu tô Preocupado Com esse momento No programa Como é bonita A Débora Seco Rapaz Que mulher bonita É a Débora Seco Mano do céu A Globo Devia botar a Débora Seco Se a Globo Começar a botar a Débora Seco No Globo Esporte Tudo Eu passo a assistir O programa Todo dia Que mulher bonita Que a Débora Seco Rapaz Olha lá Você já assistiu A Bruna Surfistinha Bruna Surfistinha É uma garante Do programa Que virou filme Ela transa Com mais de 1.300 homens Que a Débora Seco Faz ela no filme É sensacional O filme Você viu o tanto Que eu me desgastei Com a Débora Seco Você cai de costas O Igor Gomes Ela tá Ela tá Ela tá Ela tá mal no bolão Ela tá mal no bolão 28 28 A Jojo Tadinho Também participa do programa Só que eu já não tá não O Igor Gomes tá perto De ser novo jogador Do Internacional Turma Igor Gomes pode ser Novo jogador do Inter Vai com Deus cara Vai com Deus Meu Deus do céu Vai com Deus Por falar Em base Em Igor Gomes Olha o que que o Nestor falou Meu irmão É bom também Você tem a autoestima elevada Assim igual ele tem né Se liga o que que o Igor O Nestor falou mano O Nestor tem a autoestima bem elevada Bem elevada Ele se acha o De Bruyne O Nestor acha que o De Bruyne Que ele é o De Bruyne né Vamos ver aqui Vou botar abrindo aqui Sai uma enquete aí que ele foi o melhor Um dos melhores bolões do Brasileirão Nestor lamenta a falta de títulos do São Paulo E enche a própria bola Tive evolução grande Teve Meio campista revela a meta de 2022 E falta de sua expectativa para a próxima temporada Teve Evoluiu É cada coisa que nós tem que ver né mano Pelo amor de Deus Que desgraça Quando eu me apresentei no começo do ano Eu tinha a meta de ir De ter 20 participações e gols Que bom que foi bem dividida entre gols e assistência É questão de amadurecimento Em 2022 ele marcou 8 gols E deu 11 assistentes com 19 participações de gols Eu tive uma evolução grande Meus companheiros me ajudam demais E isso só facilita Tenho mais para crescer ainda Tenho muito mais para jogar e para amadurecer O que você pode esperar do Nestor em 2023 São números ainda melhores Meu Deus do céu Que números Que duro hein Nestor E de Bruine brasileiro Esse é um foçante Enchendo a própria bola Não joga bosta nenhuma É um mascarado É um perna que dói Ele tinha tudo para ser um grande jogador Só que é um perna do caralho Se acha mais que joga E no final de contas Terminou a temporada Uma bosta Nestor Você não jogou nada Temporada Jogou um joguinho em outro bem Foi igual um monte de pereba Que tem no São Paulo Estou de saco cheio de você também Graças a Deus que o Igor Gomes está saindo Então vai que você seja o próximo Pelo amor de Deus Tem jogo que o cara anda em campo E vem falar Vem encher a própria bola Tomar no curra Que desgraça Jorginho Meio campista do Atlético do Enense Foi oferecido ao São Paulo Ele decidiu com o Atlético do Enense Seu salário era de 180 mil reais Na temporada Ele fez 62 jogos 9 gols E 2 assistências Vale a pena? Ah traz Traz para falar que trouxe reforços Não trouxe nenhum reforço ainda É um magrelinho Não é ruim de bola não Traz para falar que trouxe alguma coisa Pelo amor de Deus Credo Tá louco cara Puta que pariu rapaz Que que é esse negócio aqui cara? Tem uns links aqui que eu vou São Paulo vai atrás de bancos E devem receber mais alguns milhões Nossa senhora Pelo amor de Deus Dá até medo rapaz É dos empréstimos que São Paulo vai fazer A informação causou burburinha Do torcedor de São Paulo Durante a semana Foi confirmada pelo jornalista Manderlei Nogueira O profissional ainda confirmou Que os bancos responsáveis Pelo dono dos empréstimos Já conhecidos Bradesco, Rendimento e Cricuros São Paulo vai fazer mais 3 empréstimos Eu já falei isso aqui para vocês né? Vai fazer mais 3 empréstimos É Tá quebrado o clube São Paulo vai fazer mais 3 empréstimos Porque tá quebrado Daqui 15 dias Ele volta a treinar Sem nenhuma Sem nenhuma Sem nenhuma Sem nenhum reforço Sem nenhuma mudança De impacto Aí já acha errado Mudança expressiva Teve mano Já saiu 6 jogadores Então teve alguma mudança sim Mas é Não tem ninguém contratando No Brasil né mano O mercado tá fraco Não sei se é por causa da Copa do Mundo Mas o mercado brasileiro tá fraco E o São Paulo que deve continuar Com o Felipe Alves no gol São Paulo não tem dinheiro Turma A gente tem que ir Eu tô Se contentando com isso Não espero nada de reforços Isso e aquilo Porque o São Paulo tá quebrado São Paulo não tem dinheiro Pra contratar ninguém cara Tá fazendo empréstimo hein São Paulo tá perdendo dinheiro Pra Perder o jogador Pra Fortaleza Vai perder O Juninho Capuchapo Red Bull Bragantino O Fortaleza hoje tem Faz proposta melhor Que o São Paulo O jeito é a gente se contentar E se acostumar E saber E ter a certeza Que vai ser mais um ano Muito difícil Pro São Paulo Tá certo turma Acho que as informações É essa mesmo galera Resumo da Copa A Argentina é muito favorita A ganhar o Mundial A Argentina é favorita A ganhar o Mundial Tá certo O Ben se classificou Agora pega a Austrália Deve classificar E a França pega A Polônia O time feio da Polônia Crem deus pai Então é isso turma A notícia de São Paulo Hoje é essa mesmo Tá certo E como o Igor Gomes Tá indo pro Internacional O David lá do Inter Pode estar vindo Pro São Paulo mesmo Parece que o time Até ia surgir Não tem como Ser uma troca Porque o Igor Gomes Embece o empréstimo dele Agora Daqui 3 meses Daqui 3, 4 meses Então não deve ser posto O São Paulo O Inter vai tentar Pôr o David Na parada Uma possível negociação Com o São Paulo Tá certo Tá certo turma Então essas informações Do Tricolor Bora pro momento Tamo junto Galera Deixa eu ver aqui Não vai Bora pro momento Tamo junto Quero mandar um abraço Pro Bruno Penob Um abraço Bruno Penob A Vanessa Soares Palmeirense Um abraço O Vanessa O Vinícius Belmonte Tamo junto Vinícius Tamo junto O Ingratos Um abraço pra galera Do Ingratos O Wesley Oliveira Um abraço Pro Info Tricolor O Info Tricolor Vai estourar A Sérgio já deve estar Com mais de 100 120 mil seguidores Lá Na cota nova Dele que ele abriu hoje O Guto Brasil Um abraço O Guto Brasil O David Lupo Cap Um abraço O David O Weller Júnior Zechini Julinho Zechini O Machado MXD O Richard AMW E pra esposa São Paulina Abel Fátima De Hortolândia O Walter Silva O Doido Palmeirense A Flávia Galvão Costa A Célia Brandão E um abraço especial Pra galera Da Live dos Rivais Vocês assistiram A Live dos Rivais Eu, o Marcão O Marcão Raiz O Julgão Corintiano O Gigante do Fla O Tuti Palestra O Dudu Tuti Legal demais A resenha Que a gente teve hoje Na Live dos Rivais Deve ser um projeto novo Que a galera está lançando Me convidaram Pra participar desse projeto E eu resolvi Aceitar também Esse desafio Tá certo? Obrigado pra todo mundo Que participou da Live dos Rivais Hoje Tamo junto galera Tamo junto Sempre Obrigado turma Fica com Deus Amanhã estamos de volta Um abraço Tamo junto É nóis Tchau